Ehehehehehehe Vamos fazer a felicidade do cinegrafista Vamos entrevistar o pessoal da DUM de Curitiba Mr. DUM, quer dizer, Murilo Murilo, fale um pouco sobre o evento aí O que você está achando do evento e do público que está participando do evento Pá, eu estou achando o evento animal, né cara Aparecia até no Jornal do Almoço, cara E tudo, da entrevista, celebridade, aquela coisa toda Candidata a Big Brother aqui, o nosso amigo Cara, não, e o público está bem legal Com essa voz fina e tudo Fala, fala, fala Fala aí, fala aí E o cameraman, o que tem a dizer sobre o festival? Fala, fala, fala Fala, fala, fala Tem uma coisa a dizer a vocês Do caralho, essa merda aqui Tomei chopp que eu nunca tomei na vida E eu digo uma coisa para vocês Chopp bom e repórter ruim É o que tem Ó, mostra o repórter ruim É, desculpem pelo nível dos entrevistados É, a gente não pôde É, fazer um filtro melhor Mas vamos falar o seguinte É, o pessoal da Doom É, o que que a Doom tem de diferente que as outras não tem Doom oferece o parque temático Para você que quer conhecer como é que funciona Vai lá visitar o nosso parque temático Está convidado aqui, ó Conhecer Doom Diversão e cerveja boa Murilo, qual é a cerveja que vocês estão oferecendo aí para o público em geral Estamos oferecendo a John Wayne Estamos oferecendo a John Wayne Uma American Pale Ale com dry hopping Bem no pulada Com a contravenencial bem no pulado A gente tem a Apu Aqui Que é uma American India Pale Ale Bem maltada Que o cara no jornal hoje disse que é uma cerveja indiana E qual é a inspiração do nome Apu? Então, qual a referência que podemos lembrar Lembra de Estados Unidos e Índia Você vai lembrar quem? Aqueles caras que trabalham no mercado Os indianos É o Apu, né? A figura clássica do Do Quick E-Mart É, do Quick E-Mart Lá, o carinha que vende as Duff No caso aqui ele vende Doom Vamos ver Vamos ver o tipo de abordagem que o pessoal da Doom tem com os clientes Esse tipo de cerveja eles tomam temperatura ambiente Oito graus é uma temperatura ideal para esse tipo de cerveja Não, beleza Gostaram? O que vocês acharam da cerveja da Doom? Qual foi a impressão que vocês tiveram da cerveja e do nosso amigo ali que está apresentando a cerveja? A cerveja é excelente E o que ele colocou para nós, da bebida Que foi interessante para nós Que a gente conhecia a cerveja normal Que se toma super gelada Essa aqui é diferente Gostaram? 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 Olha só